E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Chermont, aqui é o curso de guitarra online e vamos falar da música Day Tripper, vocês não estão vendo aí porque só tá pra ver um pedacinho da tela, mas é a Day Tripper dos Beatles no caso aqui com Sir Paul McCartney lá de Liverpool, e é o seguinte, ela é baseada numa coisa muito, mas muito simples e fácil de pensar isso é que vai ser legal, e vai ser legal de executar também e tu vai poder fazer em casa, isso é que é o legal, olha só como é fácil que a gente vai falar aqui sobre essa música Day Tripper, essa introduçãozinha mas antes, obviamente, por favor, se inscreve no canal, vale a pena tem conteúdo pra caramba, são mais de 600 vídeos, é quase um curso inteiro e chegando no canal a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal booster que serve como drive, ele é da Tony Box, uma marca que não é tão conhecida assim mas ele é super resistente, carcaça de metal, e é isso aí gente então vamos nos inscrever aqui no canal, o canal tá crescendo, tá quase chegando aí aos 9 mil, mas vamos percorrer esses 10 mil aí, tá legal gente? e não se esqueçam de clicar no link do curso de guitarra online pra poder conhecer esse curso que oferece suporte o tempo inteiro do professor, que no caso sou eu respondendo as dúvidas dos alunos no caso eu tenho até que responder um monte de dúvidas aqui já bom gente, então vamos lá, D-Triple é baseada exatamente nesses acordes aqui perdão, nessas notas vocês já perceberam aqui que tem 4 notas que fazem parte de um acorde e qual é o acorde? o acorde de Mi com sétima o Mi com sétima é composto exatamente por essas 4 notas e tem mais 2 aqui que compõem esse riff o fácil termina de um sol o sol, ele não faz parte nem do campo harmônico de Mi muito menos do campo harmônico de Lá maior de Lá maior que seria o Mi insolídio porém ele funciona como aquela coisa da pentablusa e aí eles pegaram exatamente essa ideia aqui ó, Mi, Sol, Sol sustenido Si, Mi, Ré Si, Fá sustenido Si, Mi, Si, Ré Mi, Sol, Sol sustenido Si, Mi, Ré Si, Fá sustenido Sol, Ré, Mi, Mi muito simples e aí a técnica é bem simples aqui tem um ligado um Ré Meron baseado no Mi então se eu gravo um Mi aqui é 1, 2, 3 muito simples vale a pena de estudar deve estar passando aí pela tablatura por aí algum lugar da tela deve ter passado então é muito simples palhetada né ó pra baixo tudo pra baixo e depois pra baixo de novo então fazendo tudo palhetada pra baixo aqui tem um ligado aqui ó outro ligado aqui e acabou simples assim bem simplinho vale a pena e isso aqui tudo eu explico isso daí como funciona no curso de guitarra online tenho certeza que vai te ajudar tá legal gente então é isso aí um abraço não se esquece de se inscrever no canal dá o joinha ativa o sininho e compartilha com a galera e... só chega beleza gente então é isso aí um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.